Olá! Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem já é tarde. Bem-vindo ao meu canal. Bem-vindo ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. E você é meu convidado, você é minha convidada especial. Sinta-se em casa. Vem embora, vamos juntos orar pela saúde mundial. Pra que pessoas com problemas físicos, com problemas psíquicos ou espirituais possam se sentir confortadas nesse momento. Onde junto com mais seis canais em campanha nós estamos fazendo essa oração. Seis ou sete, né? Quero recomendar que vocês visitem o canal da Isis Marie. Ela está na mesma campanha. A Isis é firme e forte. O canal do Henrique Secato, o canal da Sara Zahad, o canal da Yasemin. A Yasemin é uma brasileirinha que está na Turquia. Uma energia fantástica, uma pessoa maravilhosa. Quero recomendar ela com todo carinho. O canal da Anne, do Ciganos de Capela, da Ilumina Tarot, do Tércio e o meu. Eu estou com uma questão que está me deixando, assim, bastante... Eu já não sei mais o que dizer. Essa questão que vocês veem das luzes, da mudança da cor das luzes, tem acontecido não só no vídeo. Às vezes eu estou em um círculo de pessoas e algumas pessoas veem que em volta de mim a luz se transforma. Eu não sei o que é. Eu achei que fosse algum problema do meu celular, porque eu gravo com o celular, com o iPhone. Eu fui até a Apple e perguntei, existe alguma coisa que eu possa mudar na instalação? Que não aconteça essa mudança de cores de luz, porque... Né? Aí o rapaz olhou, olhou, olhou... Disse, no seu celular não tem nada errado. E isso acontece em quase todos os vídeos. Seria o ângulo da luz. Eu convidei uma pessoa que tem uma empresa de promoções de vídeos. A pessoa veio aqui, analisou, viu, falou, não, Cristal, não consigo explicar o que acontece nos teus vídeos. Então, eu estou assim, confesso que... Feliz, porque eu sei que é uma maneira que a espiritualidade tem de me passar coisa, mas um pouco triste com pessoas que questionam. Quando dizem pra mim, eu gosto do jogo de luz que você faz. Outros dizem assim, Cristal, não faça os efeitos de luz que tire a tua credibilidade. Eu não faço nada. Isso acontece. E essa luz acontece não só quando eu estou fazendo vídeos. Eu estava num círculo de outras pessoas da família, nós estávamos sentados, conversando, né? E a pessoa me disse, nossa, Cristal, o que foi? Que o teu rosto clareou várias vezes. A luz ficou amarela, ficou uma luz amarela. E outras pessoas também notaram. E ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela disse, nossa, Cristal. Assim, perto do pé, cara a cara. E a pessoa disse, nossa, Cristal, eu vejo, assim, parece que sai uma luz bem forte do teu rosto, que é isso. E eu fiquei preocupada, porque eu tenho muitas visões, muitas. A minha mediunidade sempre se desenvolveu a partir de luzes e imagens. E hoje eu amanheci já, eu acordei, no Brasil era madrugada, meu mentor estava lá, nós conversamos. E eu falei pra ele de visões que eu tive ontem à noite. Eu fui, eu entrei no meu quarto e eu tive várias visões. E uma das visões que me marcou fortemente é como se desse tamanho, como se fosse a carta dos enamorados, né? Só que todo era desse tamanho, não era o tamanho da carta. Era assim como se fosse uns 60 centímetros por 20. Era a carta dos enamorados, mas totalmente em porcelana branca. Uma porcelana muito fina, muito delicada, branca, branca, não tinha cor nenhuma, apareceu. E entre as outras imagens, apareceu o rosto de uma determinada pessoa e o meu rosto. Entre um milhão de coisas, aparecia assim, claro, do jeito que aparece essa luz no meu rosto, aparecia o rosto dessa pessoa. Eu sei que tem a ver, olha, eu fiquei, por muitos anos eu fiz tratamento, eu fiz tratamento com burnout, porque os médicos achavam que eu estava com burnout. Burnout é um esgotamento físico e mental que você não, que nada mais faz sentido. Que você não enxerga a cor, que você não enxerga mais, é como se fosse um vazio. Eles diziam que eram alucinações minhas por eu estar trabalhando demais quando eu trabalhava no banco, porque eu sou atípica que quando eu faço um trabalho eu me dedico mil por cento, eu não sei me dedicar cem por cento. Não importa o que eu faço, é mil por cento. Meu coração todo, minha mente toda vai para aquilo. Pois eu fiz tratamento para burnout, tomei remédios controlados mais de dois anos. Nada. Eu fiz terapia, eu fiz tudo. Foi daí que eu falei, bom, eu vou pedir demissão no banco e vou voltar só para a espiritualidade e vou trabalhar só com a espiritualidade. Foi quando eu voltei. Eu tenho uns estalos nos meus ouvidos o tempo todo, 24 horas por dia. Teve um médico que me disse que é a pressão do ar porque eu vivo abaixo do nível do mar. Mas quando eu vou para qualquer outro país que é acima do nível do mar, que é o resto do mundo, né? Eu não sinto essa pressão. Aliás, eu não sinto que seja a pressão porque esse barulho continua nos meus ouvidos. Há pouco tempo atrás, o Frank Menezes, de Portugal, me disse que ouvir barulhos faz parte da manifestação da espiritualidade. É muita coisa acontecendo. Eu recebo muitas mensagens. Às vezes eu vou falar com uma pessoa, eu vou fazer a consulta e antes que a pessoa me diga qualquer coisa, eu já vou dizendo para ela um monte de coisas. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa e eu fui falando para ela, falando, 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 falando que ela tinha que desenvolver a mediunidade dela, que ela tinha que... Aí eu penso, cristal? Porque eu vi a vida dessa pessoa travada em todos os sentidos. É a espiritualidade cobrando alguma coisa. Eu vejo isso em muitas situações. Então, eu tenho muitas informações. Quando eu vou ler as cartas para alguém, a pessoa me pede uma coisa, mas minha cabeça já está mil lá na frente, eu estou vendo as coisas para ela acontecer. E isso, às vezes, é bastante puxado, é muita responsabilidade. E eu gostaria que vocês me perdoassem essa questão das luzes. Isso não é algo do meu controle. E não é algo feito por mim. Entenda cada um como quiser entender. Mas eu aceito e recebo com todo amor. Hoje nós vamos perguntar às cartas o que essa pessoa sente quando me vê, ou o que ela já sentiu quando me viu. Porque são duas perguntas que surgem bastante e eu vou responder ela num vídeo só, ok? Vou baixar a câmera e juntos vamos ver quem vai vir para responder essa questão. O deck de número 1 eu vou pegar o Fiona. O deck de número 2 eu vou pegar a Santa Saracali. E o deck de número 3 eu vou pegar a Vovó Cigana. Esse é o Lenormand, Santa Saracali e Vovó Cigana. Vocês podem escolher o deck que vocês quiserem. Eu vou marcar cada um com uma pedra diferente. Vocês, por exemplo, podem fazer uma sequência de perguntas. Você pode perguntar, por exemplo, para o deck de número 1. O que essa pessoa sentiu quando ela me viu? Por que essa pessoa sentiu isso quando me viu? Essa pessoa gosta de me ver? Uma sugestão. Você pode ver os decks. Só quero saber o que sentiu. E aí você escolhe um. Ou você diz assim, só quero saber o que o Pedro sentiu quando me viu. Quero saber o que o João sentiu quando me viu. Quero saber o que o Iosef sentiu quando me viu. Você pode fazer as perguntas que quiser. Mas você pode pegar um deck só e fazer uma pergunta e acabou. Fica a teu critério. A Deus eu quero agradecer imensamente pela clarividência. E lembrar-lhes todos que Deus é Deus. Acima de Deus nada nem ninguém. Jesus Cristo ao nosso lado sempre. E o povo cigano para nos auxiliar. E ao povo cigano eu quero agradecer imensamente por me dar a honra e a capacidade de passar para vocês aquilo que eles me passam. Para me repassar para vocês aquilo que me é passado nas leituras. Em toda a minha humildade eu quero pedir a Deus que não permita que em momento nenhum eu fale verdades. Que em momento nenhum eu magoe pessoas. Obrigada meu Deus. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Vou separar o deck de número 3. E o deck de número 2. Sigando o Vladimir me pedindo para que eu complemente a leitura com uma carta dele. Uma carta só. Como esclarecimento final da leitura. Então vamos lá Vladimir. Esclarecimento final com tua... Com tua carta. Que assim seja, assim já é. Obtchá. Eu vou separar a carta do Vladimir para esclarecer o geral. O que essa pessoa sentiu, sente quando me vê. Fiona, um Lenormand cigano. O Lenormand foi uma escritora francesa de grande importância na Idade Média. E até hoje, de grande importância para o mundo, né? Para o mundo cigano. Virou a carta da casa. Vamos lá? Quando essa pessoa te viu ou te vê, ela se sente bem. Ela se sente aconchegante. Ela se sente protegida. Porque ela está na zona de... Ela se sente na zona de conforto. A carta da casa mostra isso. Ela sente uma grande transformação. Ela procura entender o que que acontece. O porquê ela sente isso perto de você. A cruz mostra a transformação. Você transformou a vida dessa pessoa de alguma forma. E continua transformando. A torre mostra ela pensando... A torre mostra ela pensando... Desculpa, pessoal. Deixa eu tomar uma manguinha aqui. A torre mostra ela analisando e tentando entender por que que ela sente isso na presença de vocês. Mas, acima de tudo, ela se sente muito feliz. Ela transborda de felicidade quando ela vê o teu sorriso, quando ela te vê. Se nesse momento existe uma estagnação, vocês estão meio parados, meio afastados, isso é por conta de que... Porque vocês são almas gêmeas. E quando um relacionamento é de almas gêmeas, acontece essa sensação de que... Acontece essas situações de afastamentos, voltas e idas e retornos de afastamentos. Enfim, é um relacionamento complicado. Almas gêmeas são relacionamentos complicados, ok? Também é muito importante frisar que essa pessoa tem uma grande confiança em vocês, tá? Ela é uma pessoa que vê em vocês a confiança. Ela sente a prosperidade. Ela sente que vocês são pessoas de energia fantástica, maravilhosa. E que tudo aquilo que vocês tocam se transforma. Se transforma. Prospera. Ela vê, ela tem, ela... Vocês passam esperança pra essa pessoa. Talvez ela nem se tenha dado conta de tão grande ao sentimento. Mas isso tudo é porque vocês vêm com um contrato de vidas passadas. Vocês são almas gêmeas. E vocês se reconhecem sem mesmo ter consciência disso. Essa pessoa, ela se sente protegida. A casa e o urso. Ela sente a proteção. Ela está perto de você. É como se nada mais pudesse acontecer. Se cair uma bomba aos pés dela, ela vai dizer... Eu estou... Eu estou bem. Eu estou confortável. Né? É mais ou menos essa a sensação. E aqui essa pessoa confirmando exatamente isso que eu passei pra vocês. Vocês são a volta ao lar dessa pessoa. Vocês são tudo aquilo que essa pessoa, que vocês trouxeram à mesa, quer. E se essa pessoa ainda não tem consciência disso, ela terá. Tenha certeza. E é por isso que ela fica nervosa quando ela encontra com vocês. Ela se sente... É como se algo literalmente se transformasse. Entende? Vamos ver o que o Vladimir tem a dizer dessa... O Vladimir fazendo uma síntese. É o reencontro. A carta do chicote e a carta da cruz mostram um amor kármico também. Não só de almas gêmeas, mas um amor kármico. A atração das almas. O Vladimir disse pra você não se preocupar. Vocês são um encontro de almas. Uma atração muito grande das almas. Eu não estou falando da atração física. O amor de vocês vai muito além de uma atração física. Nós estamos falando de espiritualidade, de alma. Da necessidade do outro ser. Talvez você se surpreenda ou a pessoa se surpreenda no momento de ver você e dizer assim... Estranho. Essa pessoa não é o ideal físico que eu procuro. Mas me completa. Você entende o que eu quero dizer? Essa foi a mensagem pra você que escolheu o deck número 1. Representado pela Las Places. O deck do Fiona. Pra você que escolheu o deck de número 2. Santa Sara Kali. Essa pedra marrom. Coração marrom. Vamos lá? Vamos lá? Tchau. 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 Nossa que forte Olha só, aqui é notório, é encontro de almas chamas, tá? Almas de minhas chamas Vocês nasceram um pra estar no caminho do outro A carta 22, a carta dos caminhos aparece aqui nitidamente, tá? O que essa pessoa sente quando ela vê vocês? O que ela sentiu quando viu, quando encontrou? Ela sentiu vontade de se aproximar e conversar Ela sentiu aquela necessidade de estar perto de você Tal qual no outro deck a carta da torre é a carta central Essa pessoa tenta entender o que você significa pra ela Ela ainda não entende, ela não sabe Ela não consegue enxergar porque a tua presença faz tão bem a ela Você vai receber notícias Você vai receber notícias porque Você vai receber uma notícia dessa pessoa querendo reencontrar você Essa pessoa Ela tem um sentimento de fidelidade à tua vida É como aquele cachorrinho que guarda a casa Assim, essa pessoa Essa pessoa tem uma preocupação constante Ela tem vontade de proteger você De cuidar de você É um sentimento magnífico, lindo e maravilhoso Que Santa Sara Kali passa aqui pra nós Vocês são a felicidade em pessoa Vocês são Olha A vontade de proteger O urso é a proteção O sol Mostra que vocês são almas de minhas chamas É muito forte Eu vou estar disponibilizando um arquivo falando sobre almas gêmeas chamas De uma maneira mais profunda Onde eu não vou estar tirando decks Vou falar simplesmente Do que são almas gêmeas Do que são almas chamas É com a ajuda do meu mentor Que eu estou elaborando Ele me passou uma síntese E eu estou elaborando a minha maneira Pra poder passar isso pra vocês Ele é especializado Na questão de almas gêmeas e chamas E eu estou a cada dia aprendendo mais com ele Então aqui Se vocês não estão juntos A questão também não foi estar junto ou não Mas eu vejo A necessidade de estar junto Se vocês estão juntos ou não Agora nesse momento Não foi a minha questão A minha questão é Quando vê O porquê vê E o que sente Sente toda a felicidade do mundo Porque as chamas As almas de vocês São chamas e se atraem E vocês precisam um do outro Então a felicidade é completa Interiormente Talvez a pessoa não analise isso Não analise isso como Ela não vê isso ainda Exatamente como acontece Mas ela sente Algo se transformando Algo literalmente Completando ela Quando ela encontra vocês Então vamos ver O que o Vladimir tem a dizer Seguindo o Vladimir Diz aqui Essa é a pessoa Essa é a tua alma chama Não importa se é um homem ou uma mulher Essa é a pessoa Que te completa E você completa Da mesma forma essa pessoa Por mais que não exista Consciência disso É isso que acontece Então essa foi a interpretação Do deck de número 2 Vamos ao deck de número 3 Pra você que escolheu A vovó cigana Pra quem escolheu o deck Dessa pedrinha linda e maravilhosa Azul Tchau 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 Os livros. Os livros, aliança, nuvens, a raposa, o caçorro, o coração, o próprio homem ou mulher que vocês trouxeram à mesa, os pássaros, os caminhos e a lua. Eu vejo que aqui é um momento de bastante dúvidas. Muita coisa precisa ser esclarecida. Os livros. Coisas precisam ser esclarecidas. Só que existe uma aliança de amor vindo de outras vidas, vindo de momentos passados com essa pessoa que vocês trouxeram à mesa. Então, a carta central aparece a carta das nuvens, das dúvidas, das incertezas. Nas outras duas apareceu a carta da torre, querendo entender por que o sentimento. Aqui é dúvida quanto ao sentimento. Aqui eu vejo uma pessoa dividida. Ela não sabe exatamente. Veja que tem dois pássaros, um virado pra cá, outro pra lá. Essa pessoa não sabe se ela vai pro sul, se ela vai pro norte. Ela tem a dúvida. Ela não tem a certeza desse sentimento. Sabe por quê? Porque vocês aqui, na grande maioria, vivem um triângulo. Não todos, por favor. Mas a grande maioria. Esse deck fala especificamente pra pessoas com triângulo. Você pode adaptar a outra situação onde vai falar... Você saberá tirar as palavras certas e o momento certo pra você. Mas, com certeza, pessoas que vivem um triângulo aqui, tá? Essa pessoa está muito confusa. Muito. Ela não sabe exatamente o que ela quer, porque ela está dividida. O coração dela pensa ela pender pra dois lados. Mas existe uma aliança entre vocês dois, que vem de vidas passadas. Essa pessoa, ela analisa o tempo todo. Ela quer descobrir por que ela sente esse mixo de felicidade, de paixão e de dúvidas quando ela vê vocês. É um desespero que bate nela. Mas ela sente a necessidade de estar com vocês. Porque vocês são almas gêmeas, tá? E o maior sentimento é quando essa pessoa fica sozinha. Tipo assim, ela viu você hoje e à noite ela ficou sozinha. E ela começa a analisar. E ela sofre. Ela sofre muito. Ela precisa tomar uma decisão. Ela precisa decidir se ela vai pro sul ou se ela vai pro norte. Porque ela não sabe. Então, o que essa pessoa sentiu, sente quando me vê? Um turbilhão de dúvidas. Mas, com certeza, um coração que lá teja forte por vocês. Ok? Vamos ver o que o Vladimir tem a dizer sobre essa situação. Não poderia ser diferente. A carta 21. A montanha. A montanha é a barreira que existe entre vocês. Tá? Algo. Alguém que está entre vocês. O triângulo. Aqui mostra claramente o triângulo, tá? Entre vocês existe outra pessoa. E essa dor é que machuca esse ser de luz que vocês trouxeram à mesa. Ela precisa... Ela precisa saber. Ela precisa tirar essas dúvidas da cabeça dela. Essa confusão mental. Pra saber pra que lado ela vai. Aqui os pássaros. Um vai pro norte. Outro vai pro sul. O sul, o norte. Não sei. Não sou muito boa de direção. Não sou pior que esse ser de luz aqui. Mas então você entende o que essa pessoa sente quando te viu ou quando te vê. Tristeza, angústia, medo, alegria. Tudo ao mesmo tempo. Uma confusão mental que acaba numa tempestade pra ela. Ok? Opa, tchau! Essas foram as interpretações de hoje. Vejo vocês amanhã no novo deck. Se Deus quiser e Ele quer. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão.